A batida, partido alto, é um centro que o Mauro Diniz usa, Paulinho da Viola usa muito, Mário Sérgio usava, Fundo de Quintal, Sombrinha usou muito, Arlindo Cruz, então é um centro, lembrando que a gente estamos, nós estamos falando de batidas padronizadas, prestem atenção, certo? Esqueçam técnicas, floreio, contratempo, solo, esqueçam essas técnicas, vamos aprender o que realmente precisa aprender no início, certo? Ela se consiste em duas movimentações, essa, e essa aqui, certo? Ela se consiste nessas duas movimentações, mais lento, primeira movimentação, segunda movimentação, mais lento, certo? Vai consistir nisso aqui, é... na troca, ela pode acontecer de vazar, quanto menos deixar vazar, melhor, mas ela pode vazar sempre, entre as trocas, certo? Num tempo correto, entre as trocas, Né? Esse é um momento errado, certo? Ó, não é, não é correto, então... Aqui já soou certo, beleza? Então prestem bastante atenção, para fazer direitinho.